o salve amanda natureza salve galera optou que veio dar um salvo também quando ele escuta serve a amanda natureza corre né que vamos fazer hoje amor hoje nós vamos fazer uma ilha uma ilha com rio do lado e peixes não não é isso não é só uma ilha só gente uma ilha vamos colocar vai ser a nossa mesa aqui nossa mesa ela vai ficar uma ilha assim na verdade né no meio deixa eu virar aqui a câmera aqui vai ser o nosso eu vou já começar a sentar um primeiro aqui mostrar para vocês é que vai ser o galerinha é o seguinte mas já já levantando agora eu vou botar uma para esses buracos ele sugando um pouco de massa e aí o que acontece já vou vir rebocando a pedra tem que rebocar é doido porque eu vou rebocando vou vir tampando aí que já vai secando aí depois já vem o reboco todinho quando tiver tudo rebocado nós vem com a pedra e eu faço os detalhes final em volta de baixo e debaixo da pedra tudo hoje meia hora né que não levantou isso aqui em vinte minutos aí vai mais uns uma hora em uma hora nós vamos fazer esse negócio tá rebocado levantado e instalado aqui ó e assim é assim né amor acho que é é uma massa mais dura para tampar esses buracos aqui e a altura aqui ficou quanto ficou 85 85 de altura ficou quatro fiadas de tijolo cada um tem vinte centímetros mas aí tem dois centímetros de massa cada um um centímetro e meio dois que é 85 tá bom é uma média para mim é uma média boa né para você já ficou alto né não para mim não tá bom não tá muito alto não é uma coisa chata tampar esse buraco mas tem que ser feito você não tampar agora na hora de rebocar é mais mais trabalho eu vou tampar agora vou dar uma pauzinha esperar uns uns 20 minutos meia hora ele dá uma sugada nessa massa aí depois eu já venho rebocando e aí eu vou mostrar para vocês eu rebocando isso aqui bom galera agora é o seguinte eu vou começar aqui a rebocar já tudo hoje rebocar ó mostrar para vocês aí ó uma técnica uma técnica que eu uso chamada técnica de só jogar a massa e rebocar até gosto dessa técnica ó aqui ó eu faço isso aqui a gente ó para mim vai ser fininho né eu vou vai ser bem fininho vai ser grosso a parede ficou retinha então é bom cara tá toda peneirada não tem nenhuma pedra não tem pedra nem é pedra nem isso aqui é pedra isso aqui parece uma pedra tem formato de uma pena mas não é uma é um pedra é um pedrisco agora eu vou rebocar e mostro para vocês o 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 e aí 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 qual é o seguinte e bocão essa feira tá só falta uma parede ali a chuva tá querendo ouvir já rebuquei aí me perguntaram uma vez eu fui trabalhar com pedreiro e aí perguntou para mim que técnica que eu uso né aqui é para mim fazer o requadro eu faço o requadro na hora assim já né aí eu fiz o requadro lá ele achou bem retiro falou caramba o requadro ficou tão retinho que técnica se usa eu falei a técnica de confeiteiro eu uso a técnica do confeiteiro a mesma técnica de bolo que eu confeitava usando aqui vou vou desempelando para o lado oposto sempre lá no bolo é assim você vai fazer uma vou deixar um pouco de filmar que tá vindo a chuva e eu quero terminar tudinho mas não vai demorar mais do que mais uns 10 minutos aqui para mim terminar mais aí se eu ficar filmando vai demorar uns 20 30 minutos então eu vou parar de filmar e vou acelerar o processo para mim terminar tudinho e mostrar para vocês não que a gente vai dar mais eu não só um pouquinho mais só o pessoal tem aí é um galinha seguinte agora eu tenho que dar água aqui bom eu vou estar aqui o qual nós vamos sentar a pedra é a gente o que é que a paz e depois pegar ela e colocar aqui vai ter que você já tem que pegar mamãe Então tem que botar força Porque não pode arrastar em cima da parede Força, porque a pedra é pesada E não pode arrastar aqui em cima, né amor? Tem que caçar e soltar Então tem que levar os pontos Até abastar na hora que tiver um ponto Aí eu nivelo ela batendo um lado do outro E aí finaliza Finaliza essa parte de A grande ilha de Nostradamus Não é ilha de Nostradamus, né? Não é o que nós tratamos de fazer Nós tratamos de fazer, entendeu? Bom, agora vamos pegar a pedra A pedra é a parte mais perigosa Mais perigosa Olha, eu vou fazer o seguinte Vocês duas, vem cá Vocês duas, tomba ela Vai descendo aí, olha Aí vocês sabem que pega pelo lado do contrário, né? Isso Aí Pronto, eu aqui consigo Se vocês conseguirem, vai amor Pega do jeito certo Isso, abaixa mais, isso Só abaixar aí, olha Eu vou levantar, tá? Não tem muito peso Calma aí, não põe Não põe ainda Calma aí Não faz nada no se encostar ela Encosta ela aí Calma aí Calma aí Só mais um pouquinho pra cá Pode vir Tá bom Soltar Soltar Pode soltar, né? Agora cadê minha? Viu? Puxa Deu só Aqui Por aqui, ó Agora isso aqui vai ter que ser Aqui vai ter que ser igual Aqui, ó Eita Vocês caíram, gente? Quase, né? Pronto Deu certo? Tá no Tá no prumo certo aqui agora Olha aí O que você achou, amor? Olha aí, que lindo Pia A pia Agora eu vou A pia A mesa Ó Deu uma rachadinha ali Mas ficou bom Olha Perfeito Tá no nível Ó, colocando no nível certinho Ficou no nível, hein, gente? Ó Ficou no nível Olha Agora nós vamos terminar Fazer uma limpeza E nós já volto Mostrando tudinho Porque eu vou passar a bucha Vou mostrar pra vocês Eu vou passar na bucha Daqui a pouco do lado, tá? Agora eu vou fazer um acabamento aqui Chama-se acabamento aqui Acabamento Se chama como? Acabamento aqui Eu vou fazer um acabamento aqui Que chama-se acabamento aqui Vai ficar mais liso É Porque como não vou pôr a azuleja aqui Agora Por enquanto Enquanto Então vai ficar bem lisinho Dá pra pintar Mas pode pintar de branco, né? Uhum Por enquanto Ó Que legal, gente Fala a verdade Não ficou bonito? Se você tem uma pedra De pia lá De mesa Que quebrou o pé E só tem a pedra aí na sua casa Você pode fazer uma ilha na sua casa É Se tiver espaço, né? Tem espaço Passa Que vale a pena, viu? Passa Que vale a pena, gente Pode fazer banquinhos Que no futuro A gente vai fazer uns banquinhos É Pra ficar aqui ao redor Já deixa aí Mas por enquanto Nós vamos usar As cadeiras Como muda Depois que passa já? Muda bastante Fica bem liso Ele tem esses buracos aqui Ó Quando você passa, ó Aqui, ó Não tá feio Aí eu vou e passo Fica menos feio Menos feio Tá bom Tá menos feio Tá ótimo Vou mostrar como é que ficou lá dentro Aqui, ó Ah, dentro foi só chapiscado, né, amor? Só chapiscou dentro, viu, gente? Não reboca por dentro Porque por dentro Não tem necessidade De você rebocar, tá, gente? Porque no futuro A gente vai revestir ele todo Isso E aí quando for revestido Você consegue revestir ele dentro Assim de boa Tranquila Aqui, como a gente falou Vai ser pra guardar as coisas aqui Show de bola Aí O que vocês acharam, gente? Comenta o que vocês acharam aí Deixa o like Compartilha Toda em uma hora de serviço Esse pedreiro é doido Esqueceu de falar Esqueceu de falar Minha moto passando Em uma hora de serviço Ele fez, ó Não esqueceu de falar Que isso tudo Foi feito em exatamente Uma hora de serviço É Tá batendo uma hora agora Tá Tá chegando uma hora Tá chegando uma hora Que nós começamos a fazer Então Esse pedreiro é doido Olha lá Levantou Rebocou Já instalou uma pedra E está pronto Tá pronto Agora sobrou uma massa Nós vamos fazer Outra coisa Que vai ser outro vídeo É claro E agora aqui é só Pois não Quero uma pizza, por favor Eu quero uma pizza De moçarela Nós estamos sofrendo Um ataque Um ataque severo E aqui nesse lugar Nós vamos combater o mal Nossa senhora Ô louco É a mesa do presidente Olha lá Que top Eu estou pensando Ah, o pensador Claro, claro Prontinho, gente Escreve o canal Deixa o like Compartilha Valeu E Tchau Tchau, Marinha Participa da Ripa, tá Dez reaisinho só Nos ajude, gente A Ripa para nós Mandar a bolacha Se participar muita gente Passa e pôr mais de Dez, quinze pessoas aí Eu já vou fazer o sorteio Mas se participar Vinte, quinze, vinte pessoas Eu já vou mandar logo Um bocadão de bolacha Ó, não vai ser pouquinho não Fazer um pacotão Uma caixa bem bonita Bem legalzinha Com vários tipos de bolacha Bem pacotinho Bem pacotadinho, ó Vamos mandar Bolacha aqui do Nordeste Para você provar aí Naonde você estiver Rio de Janeiro Amapá Acre Comer junto com os dinossauros Acho que isso não é legal Calma Mentira, viu, gente É de todo lugar Tem um canal aí Fugindo Fugindo Como é? Fugindo do caos Fugindo do caos É do Acre, né? É do Acre É isso aí Vega o dinossauro e mostra para nós Um abração Nós mandamos para qualquer lugar do Brasil Onde você estiver As bolachas aqui De Pernambuco Vai chegar até você Show de bola Valeu, gente Obrigada a todo mundo Um abração Tchau